Ele é que é louco, levanta a rua, afronta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a rua, afronta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a rua, afronta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a rua, afronta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a rua, afronta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a rua, afronta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a rua, afronta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a rua, afronta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a rua, afronta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a rua, afronta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a vida, e a rua com Deus, Ele é que é louco, levanta a vida, e a rua com Deus, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. TORRESA 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 TORR É da rua, é da rua, lente, 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 lente. É da rua, é da rua, lente, 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 lente Obrigado.